A brita! A brita! A brita! Vairam paindra! feixoto do meu trabalho eu, quando me falo com a parede eu, quando Sul eu, me dotar montando eu, vim loura eu, onde é? eu, onde é? eu, onde? eu, onde? eu? eu, onde? eu, onde? Amém. 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 É isso aí que eu falo. Amém. 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 Amritha. 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 Please vote for me. Please. Yeah. Amritha. 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 Amritha.